Olá, querido estudante, olá, querida estudante, querido concurseiro, querida concurseira, querido estudante que está se preparando para o exame da UAB, querida estudante, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a que horas você está assistindo esse vídeo, já que estudante não tem hora, mas sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre os princípios da Seguridade Social. Então, se você quer aprender sobre direito previdenciário, sobre legislação previdenciária e toda a matéria relativa à legislação previdenciária, com foco no exame da ordem e com foco em concursos públicos, clica no sininho, ativa o sininho, se inscreva no canal e bora estudar legislação previdenciária. Na aula de hoje nós vamos abordar os princípios da Seguridade Social, lá do artigo 194 da nossa Constituição. Então eu vou pedir para que você tenha a Constituição aberta aí com você, para que a gente possa acompanhar juntos o conteúdo e as explicações. Muito bem, eu preparei para vocês aqui um slide, um slide muito simples, que contém os artigos, os dispositivos da Constituição, o artigo 194 e seus incisos, que trazem justamente aí os objetivos da Seguridade Social e que por alguns também são chamados aí de princípios da Seguridade Social. Então, bora lá, vamos estudar legislação e direito previdenciário na aula de hoje, abordando os princípios da Seguridade Social. É importante notar que a Constituição, ela deixa claro que o legislador, ele deve se preocupar em buscar uma forma de organizar a Seguridade Social. Nessa aula nós vamos falar sobre, justamente sobre os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da Seguridade Social, talvez seja o tema mais cobrado em se tratando de Seguridade Social. E lá no artigo 194, eu vou ler o caput e depois o parágrafo único, diz assim, A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí vem o parágrafo único, Então, aqui no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, nós temos alguns importantes princípios que, na verdade, o legislador constituinte, ele decidiu chamar de objetivos. Vejam, de acordo com esse dispositivo constitucional, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, que nós vamos também chamar aqui de princípios. Então, vejam, o constituinte disse que a Seguridade Social, ela deve ser organizada seguindo esses objetivos, seguindo esses princípios constitucionais. princípios constitucionais, eles são, na verdade, as regras basilares da Constituição. Então, a Seguridade Social deve ser organizada com base nesses princípios. São sete incisos que falam justamente a respeito dos princípios a serem observados na Seguridade Social. O texto constitucional fala em objetivos, mas, na verdade, são princípios, guardam isso muito bem, que regem a organização da Seguridade Social. Então, se aparecer na sua prova quais são os princípios, lembre-se que nós estamos falando de objetivos. O sistema de Seguridade Social, ele deve ser organizado conforme estes princípios ou objetivos elencados pelo legislador constituinte. Então, o parágrafo único do artigo 194 é fundamental para o nosso estudo da Seguridade Social. Esses princípios precisam ser muito bem conhecidos, muito bem apreendidos pelo estudante, pois eles são objetos constantes de provas de concursos, do exame da ordem e é extremamente importante que você guarde cada um deles. Sim, você vai precisar memorizar cada um dos princípios da Seguridade Social. E quais são eles? Vamos lá. O inciso primeiro fala na universalidade da cobertura e do atendimento, quer dizer, deve cobrir todos os riscos. O inciso segundo fala na uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O inciso três fala na seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, isto é, o Estado precisa ter um sistema organizado também na seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O inciso quatro fala na irredutibilidade do valor dos benefícios, isto é, a irredutibilidade da aposentadoria, por exemplo, pelo Regime Geral de Previdência Social. O inciso cinco fala na equidade, equidade na forma de participação no custeio, pois quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Por isso, as alíquotas são diferenciadas, não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores. O inciso seis fala sobre a diversidade da base de financiamento. Não é só o trabalhador ou o empregador. Existe também o dinheiro público, existe uma base de financiamento da Seguridade Social, que é uma base diversificada. Então, lá no artigo 195, nós vamos estudar o financiamento da Seguridade Social e perceber claramente que eu tenho essa base diversificada. O inciso sétimo fala sobre o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, esses são os princípios da Seguridade Social, ou também chamados de princípios específicos, pois existem princípios gerais, previstos no artigo 5º da Constituição, que também são aplicados à Seguridade Social. Então, os princípios específicos estão no parágrafo único do artigo 194, e os princípios gerais estão muitas vezes no artigo 5º da Constituição, e são aplicáveis não apenas à Seguridade Social, mas ao direito como um todo, ao ordenamento jurídico como um todo, à interpretação do ordenamento jurídico pátrio como um todo. Então, vem cá. O primeiro deles é o princípio da universalidade. Veja, o princípio da universalidade, da cobertura universal, do atendimento universal, o que seria isso? A Seguridade Social, ela deverá ser organizada de forma a poder cobrir todas as dificuldades sociais que venham a ocorrer e também atender a todos que aqui estejam, no território brasileiro. Significa procurar atingir a Seguridade Social ideal, quer dizer, aquilo que se espera realmente. É um dos princípios mais difíceis de concretizar, já que busca a universalidade da cobertura e do atendimento. Ele busca a Seguridade Social ideal, saúde, previdência e assistência social, na busca de cobrir todos os infortúnios sociais, na busca de atender a todos diante dessas necessidades. Esse é o mais, considerado o mais difícil de se alcançar. O segundo princípio é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, a Constituição de 1988, ela vai dar um tratamento uniforme à população urbana e rural. Então, hoje, nós não temos, por exemplo, como havia antes de 1988, a previdência urbana e a previdência rural separadas. O que temos a partir de 1988 é a previdência social organizada na forma de regime geral. Esse princípio é uma conquista dada pela nova Constituição Federal. Então, nós vamos tratar igualmente aqueles que se encontram em situação semelhante e desigualmente aqueles que se encontram em situações desiguais. Mas, tanto a população urbana quanto a população rural terão um tratamento uniforme e equivalente de acordo com as suas diferenças. O terceiro princípio é o da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esse princípio sempre aparece nas provas de concurso. O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que é ser seletivo? Se nós estamos falando de seguridade social, o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços significa que a seguridade social ela deve ser organizada de uma maneira que o legislador ele deve escolher quais são as necessidades mais urgentes mais necessárias para serem atendidas naquele momento. Então, vejam, o princípio da seletividade significa que o legislador deve estudar as carências sociais priorizando em relação às demais, viabilizando a promoção da seguridade social factível, quer dizer, aquilo que corresponde ao mundo dos fatos. Cobrem-se, então, as necessidades mais essenciais e planeja-se para o futuro a cobertura das demais, visando a alcançar uma seguridade social ideal. Então, enquanto o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento visa a uma seguridade social ideal, o princípio da seletividade, ele consegue, diante das condições, naquele momento específico, trazer uma seguridade social factível. Aquilo que pode ser feito no momento, aquelas necessidades que podem ser atendidas no momento, comparando-se com as demais, com as mais essenciais. E o princípio da distributividade é o que, diante da realidade, depois de toda a arrecadação que tem a seguridade social, o legislador também pensa, vamos distribuir, vamos prestar os serviços e benefícios em relação à saúde, à assistência e à previdência social, àqueles que mais necessitam. Então, a distribuição passa pelo crivo da necessidade. A distributividade consagra que, após cada pessoa ter contribuído com o que podia, dá-se a cada um, de acordo com as suas necessidades. Como exemplo que atendem ao princípio da seletividade e distributividade, nós temos aí o salário-família e o auxílio-reclusão. Porque esses dois benefícios, eles tomam como parâmetro a baixa renda do segurado. No caso do salário-família, somente empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos de baixa renda, que possuem filhos menores de 14 anos ou inválidos, é que terão direito ao benefício. Ora, são todos os empregados com filhos menores de 14 anos ou inválidos? Não, somente aqueles que detêm baixa renda. Já o auxílio-reclusão é um benefício concedido aos dependentes do segurado de baixa renda que for recolhido à prisão. O critério é a renda do segurado. O próprio benefício da assistência social concedido ao idoso e à pessoa com deficiência se baseia no princípio da distributividade. Só vai ter direito a esse benefício mensal no valor de um salário mínimo quando eles preencherem os requisitos da lei, que comprove que eles não têm condições de prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Então, o princípio da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços busca a seguridade social factível, concreta, aquela que pode ser realizada, aquela que pode, no momento, ser prestada. O princípio da seletividade funciona como um sistema de contrapeso ao princípio da universalidade. Enquanto a universalidade afirma que tudo deve ser amparado, quer dizer, ela quer tudo, cobertura ou atender a todos, mas enquanto ela não pode, isso não é possível, nós temos aí o outro princípio, que é o princípio da seletividade. Então, diante dele, quer dizer o quê? Porque se busca priorizar o que é mais importante no momento. Vai ser o sistema de freio e contrapeso para o princípio da universalidade. Há um balanceamento na seguridade social. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer aquilo que me é possível. Então, vamos fazer uma diferenciação. Então, realmente, o Estado tem que buscar atender a todos, de acordo com o princípio da universalidade. Mas, no princípio da universalidade, no que diz respeito a essa universalidade, nem sempre ela é possível. No princípio da distributividade, não. Já há uma seletividade na distribuição. Ok? Vamos em frente. O quarto princípio é o princípio da irredutibilidade no valor dos benefícios. Aqui, nós estamos tratando apenas de benefícios que o valor dos benefícios não pode sofrer redução no seu valor nominal. O valor nominal é um valor numérico. Então, por exemplo, 10 reais é o valor nominal. E o que é o valor real? É o quanto que aquele valor nominal de 10 reais ele pode adquirir, ele pode comprar. Qual o poder de compra daqueles 10 reais? O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios ele está atrelado ao valor nominal. Então, não pode um benefício da seguridade social sofrer nenhuma redução efetiva nos seus valores. A irredutibilidade dos valores atinge a saúde, assistência e previdência social. Mas, em relação aos benefícios previdenciários, nós temos outro princípio que garante a ele a chamada irredutibilidade real. O que isso significa? Que o benefício previdenciário não pode perder o seu poder aquisitivo. Mas esse princípio só vai estar lá no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. Segundo o princípio da preservação do valor real dos benefícios previdenciários, esses benefícios deverão ser reajustados de forma a preservar o valor, o poder aquisitivo, conforme critérios definidos em lei. Então, a Constituição garante aos benefícios da previdência uma preservação do seu poder aquisitivo. Que ele não seja corroído pela inflação, por exemplo. Que ele seja reajustado por um índice que mantenha o seu poder aquisitivo. E esse índice não é a Constituição que dá. Ou que diz. Não é a Constituição que determina. A Constituição deixou que o índice de reajustamento do benefício previdenciário fosse escolhido conforme a critério do legislador. Então, hoje, o índice que reajusta os benefícios da previdência social é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O outro princípio atinge a parte de custeio da Seguridade Social. De financiamento da Seguridade Social. O princípio da equidade na forma de participação no custeio. O custeio da Seguridade Social deverá ser organizado da forma que cada um contribua de acordo com as suas possibilidades que a participação de cada um seja a mais justa possível no financiamento da Seguridade Social. Esse princípio está vinculado aos princípios da capacidade contributiva e o princípio da igualdade, já que vamos tratar contribuintes iguais se se encontrarem em situações semelhantes e desigualmente se se encontrarem em condições desiguais. E o princípio da capacidade contributiva? É no princípio da capacidade contributiva que nós estamos vendo que aquele que possui uma maior possibilidade ou capacidade de contribuir para a Seguridade Social, que ele arque mais com o ônus desse financiamento do que os demais. Se nós olharmos o artigo 195, parágrafo 9 da Constituição, nós vamos encontrar o seguinte. Diz o artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais. E aí vem o parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. As contribuições previstas no inciso 1 são as contribuições das empresas, incidentes sobre a folha de salários, demais rendimentos, incidentes sobre a receita ou faturamento, incidentes sobre o lucro. Essas contribuições poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão do uso intensivo de mão de obra, em razão da atividade econômica, em razão do porte da empresa e em razão da condição estrutural do mercado de trabalho. Ou seja, alíquotas e bases de cálculo diferenciadas. Então pode ser que uma empresa tenha uma alíquota maior ou a base de cálculo e isso está amparado pelo princípio da participação do custeio da Seguridade Social. A gente também vê o princípio da equidade na contribuição do empregado, que dependendo do cálculo irá contribuir com as alíquotas de 7,5%, 9%, 11%, 12% sobre o seu salário para a Previdência Social, dependendo da faixa de seu salário, a alíquota muda. Isso é a aplicação do princípio da equidade, isto é, participar da contribuição para a Previdência Social de forma mais justa, mais equitativa, aí dentro do princípio da isonomia. Outro princípio, que é o princípio do inciso 6, é o princípio da diversidade da base de financiamento. O princípio da diversidade da base de financiamento significa que o financiamento da Seguridade Social não encontra uma única fonte de financiamento, de custeio da Seguridade Social. Ela deverá ser organizada de forma que temos várias possibilidades, várias fontes de financiamento do sistema de Seguridade Social. E isso a gente vê claramente no artigo 195, capítulo da Constituição Federal. Vamos ver aqui de novo? Diz o artigo 195, capítulo da Constituição Federal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, nós temos várias fontes, como, por exemplo, a contribuição das empresas, a contribuição do empregador ou entidade equiparada a ela na forma da lei, sobre a folha de salários, demais rendimentos, sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro, contribuição do trabalhador e demais segurados do regime geral, contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, ou seja, sorteios, loterias, a contribuição do importador de bens e serviços do exterior. Veja que a Constituição traça, ela já discrimina uma diversidade na possibilidade de financiar a Seguridade Social. Então, ela tem que ter mais que uma fonte de receita, sejam elas pessoas físicas e jurídicas, contribuindo para a Seguridade Social de forma direta e também de forma indireta. de forma direta, através do recolhimento das contribuições sociais. O empregado contribui de forma direta quando tem lá descontada a sua contribuição em seu contra-cheque. E, finalmente, no que diz respeito aos princípios do artigo 194 da Constituição, nós temos o princípio da gestão democrática e descentralizada. Diz o seguinte, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, nós temos o princípio da gestão democrática e descentralizadas. Então, deve a Seguridade Social ser organizada com base no caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Ora, gestão quadripartite significa que a gestão ela vai ter nos órgãos colegiados a representação de quatro segmentos. Representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, representantes dos aposentados e representantes do governo. Mediante gestão quadripartite, nós temos quatro segmentos aí tendo representação nos órgãos colegiados da Seguridade Social. Veja, os princípios constitucionais numa prova de direito previdenciário normalmente aparecem num grande número de questões. Então, não deixe de estudar esses objetivos barra princípios. Nós temos também outros princípios que a gente precisa ficar atento. Veja aqui no slide. O princípio da solidariedade, artigo 3º da Constituição, no inciso 1º. constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse objetivo, esse objetivo, ele vai, de construir uma sociedade justa e solidária, essa solidariedade, obviamente, vai atingir a nossa Seguridade Social. Outro princípio é o da solidariedade contributiva. significa que toda a sociedade, de forma direta ou indireta, contribui para a Seguridade Social. Então, há uma solidariedade nessa forma de financiamento da Seguridade Social, prevista no artigo 195. Diz o seguinte, o princípio da solidariedade contributiva. Artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, enquanto sociedade, todos contribuímos de forma direta e indireta com o financiamento da Seguridade Social. Outro princípio que está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 195, diz o seguinte, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse é o chamado princípio da pré-existência do custeio ou princípio da precedência do custeio. Também chamado de princípio da contrapartida. Segundo esse princípio, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. Então tem que ter o princípio da contrapartida do custeio. Se vai criar um benefício, tem que saber de onde vem o recurso. Certo? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, estendido ou majorado sem a correspondente fonte de custeio total. Não podemos esquecer isso. Agora a gente vai analisar alguns princípios que não são da Seguridade Social, mas da Previdência Social e que cabem aqui no nosso estudo. Princípios da Previdência Social na Constituição Federal. O primeiro princípio é o princípio da imunidade sobre proventos. Não haverá, segundo esse princípio, não haverá incidência de contribuição social sobre os valores de aposentadoria e pensão pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. E isso está disposto lá no artigo 195 e inciso 2 da Constituição Federal. Então, não haverá incidência de um tributo, um imposto sobre os proventos de aposentadorias e pensões pagas pelo Regime Geral de Previdência Social. Estão imunes à incidência da contribuição previdenciária. Trata-se de uma imunidade tributária. Não há nem lei que possa fazer com que incida contribuição social sobre o valor de uma pensão ou de uma aposentadoria paga pelo Regime Geral de Previdência Social. Ok? O outro princípio é o princípio do valor mínimo. Nenhum benefício previdenciário que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor inferior ao salário mínimo. Então, somente esses benefícios que vão ser substitutos de remuneração do segurado ou de substituto do rendimento do trabalho é que não podem ser pagos no valor inferior ao salário mínimo. Então, podemos dizer que os benefícios previdenciários não podem ter valor inferior ao salário mínimo? Não é isso. Na verdade, pode. Não são todos os benefícios. São apenas aqueles que substituem o rendimento do trabalho. são aqueles que substituem a remuneração é que não podem ter valor inferior ao salário mínimo. Vamos pegar aqui um exemplo. Pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo. Aposentadoria também não pode valer menos ou receber menos do que um salário mínimo. Mas que tipo de benefício pode ser inferior ao salário mínimo? O salário família, por exemplo. Ele tem um valor inferior ao salário mínimo e nem está afrontando o princípio da Constituição, pois ele não é substituto do rendimento do trabalho. Outro exemplo, o auxílio acidente. Ele pode ter valor inferior ao salário mínimo e não vai ofender esse princípio. Mais um princípio, o princípio da recomposição monetária. O salário de contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários, eles deverão ser corrigidos monetariamente. Quando se faz o cálculo, por exemplo, de uma aposentadoria, leva-se em conta o salário de contribuição de anos e anos e se eu pegar o valor nominal, o valor numérico, eu acabo prejudicando o segurado. Que depois de 30 anos, por exemplo, aquele valor já não é e não tem o mesmo poder de compra. Não tem o mesmo valor real que teria hoje ou que tem hoje. Então, eles são corrigidos monetariamente para a data do cálculo do benefício previdenciário e são corrigidos com o mesmo índice de reajuste que sofreram os benefícios da previdência social. O último princípio é o princípio do valor real dos benefícios. Está lá no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Então, cabe ao legislador escolher qual vai ser o índice de reajustamento e o índice hoje é o índice nacional de preços ao consumidor, o conhecido INPC, de acordo com o artigo 41A da lei 8213, barra, 91. lembrando que o valor dos benefícios previdenciários não é vinculado a número de salários mínimos. Então, eu não recebo dois salários, eu não me aposento com três salários, por exemplo. Assim, os benefícios da previdência têm valores nominais em valores reais. Eu me aposento com um valor nominal, certo? Mas não posso chamar isso de dois salários, três salários, etc. Eu me aposento com um valor fixo, um valor real, um valor numérico real. Bom, então nós ficamos por aqui e vale observar que esses princípios estão na Constituição Federal. Existem outros que estão contidos na legislação e que a gente vai estudar numa aula posterior. Então, clica no sininho, se inscreva no canal, não deixa de assistir as nossas aulas e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais.